... Apresentando esse painel, o segundo painel da tarde, que fala da importância de práticas eficazes para o enfrentamento de novos desafios, em que eu vou ter como debatedores aqui a desembargadora Maria Isabel Cueva e o procurador do trabalho Roberto Rangel Marcondes. Doutor Roberto Rangel, vou falar primeiro, então vou fazer a apresentação do doutor Roberto e depois eu faço da nossa querida colega Maria Isabel Cueva. Doutor Roberto Rangel Marcondes é procurador regional do trabalho, ex-procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho aqui da 2ª Região, é graduado, é mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tem pós-graduação pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e pela Fundação Getúlio Vargas, e é professor da Escola Superior de Advocacia da nossa querida ESA da OAB de São Paulo. Então, com a palavra, o nosso querido doutor Roberto Rangel Marcondes. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, a mim formulado pelo Tribunal Regional do Trabalho, na pessoa da desembargadora-presidente doutora Maria Doralice Novaes e pela doutora desembargadora Rilma Aparecida Emeterno. Eu agradeço muito o convite ao convite. Também é um prazer estar aqui presente nesta tarde e também quero agradecer todos os presentes, os participantes, desembargadores, juízes, advogados e estudantes. Para mim é um prazer, principalmente contando aí já com um ano da existência do grupo de conciliação de conflitos coletivos e que para mim é uma honra participar. Pois bem, o tema, o simpósio, é o impacto da mediação e conciliação nos distílios coletivos. E o painel, agora, nesta hora, é a importância de práticas eficazes para enfrentamento de novos desafios. Dessa forma, pretendo tratar na qualidade de membro do Ministério do Trabalho de algumas experiências exitosas que nós temos na solução, no enfrentamento, na solução desses conflitos coletivos. Tanto de interesse individual ou coletivo, que acaba abarcando necessariamente os distílios coletivos. Pois bem, mas antes de tratar dessas experiências que nós temos e que, ao final, vou falar principalmente da eleição do representante dos trabalhadores das empresas, é importante ressaltar que, na minha opinião, e acho que da grande maioria, que a melhor forma de resolver os conflitos, qualquer conflito, seja coletivo ou individual, é o diálogo. É o diálogo entre as partes. E para resolver esse diálogo, é necessário a conversa. Ou, como lá em Minas Gerais, da doutora Ribeiro, do doutor Avi, a prosa. A conversa entre os parceiros, entre as pessoas. E para resolver os conflitos, tanto no âmbito trabalhista, ou também familiar, entre pais e filhos, entre casais, entre vizinhos ou até desconhecidos, a melhor forma é o diálogo. E a melhor forma do diálogo é antes de começar, até mesmo antes de começar o conflito. Nós temos que dialogar entre as pessoas antes mesmo do conflito surgir, ou então, no início dele. Não aguardar eles transformarem em litígio, em que as partes têm que procurar o judiciário para tentar resolver o problema que nós temos entre as pessoas. Seja de caráter individual, como de caráter coletivo. Sabemos muito bem que qualquer casal, ou qualquer pai de família, tem que conversar com seus filhos, conversar entre os casais, para poder solucionar um problema. E essa conversa tem que ser, muitas vezes, preventiva, proativa. Não aguardar chegar no máximo do conflito para as partes sentarem e conversarem. Da mesma forma, nós sabemos que o ramo do direito que mais prestigia o diálogo, ao lado do direito de família, é o direito do trabalho. Seja, as partes têm que estar presentes às audiências. Antes, há tentativa de conciliação entre as partes. Antes do julgamento, também, novamente, é renovada a proposta de conciliação entre as partes. A negociação coletiva, ela é prestigiada e estimulada pela Constituição Federal. Ou seja, o direito do trabalho e a Constituição Federal, ela prega o diálogo. Ela prega a conciliação entre as partes. Tanto que a Constituição Federal, ela consagrou a obrigatoriedade da negociação coletiva, da participação dos sindicatos nas soluções dos conflitos coletivos entre trabalhadores e empresas. Inclusive, a Convenção 154 da OIT, ela estimula a negociação coletiva. E as partes, né, empresas, sindicatos, sindicatos trabalhadores, sindicatos das empresas ou o próprio trabalhador, eles não precisam necessariamente buscar o judiciário para tentar resolver as tendências litigiosas. Os conflitos são melhores solucionados quando há uma negociação antes do processo, uma negociação anterior, a participação dos trabalhadores e dos sindicatos fora do judiciário. Mas nós sabemos também que os trabalhadores, eles vão ter uma dificuldade muito grande da negociação direta com os empregadores, com a empresa. Por isso, da necessidade fundamental dos sindicatos participarem. Por isso que eu entendo que as experiências com o comitê de fábrica, o representante direito dos trabalhadores e os núcleos de conciliação, seja no sindicato, seja no Ministério Público do Trabalho, nas empresas ou núcleos de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, é fundamental para que as partes tenham a possibilidade de uma negociação do diálogo entre todos. E a experiência que nós temos em diversas empresas, com os comitês de fábrica, com a eleição dos representantes dos trabalhadores, com o porta-voz dos trabalhadores, é fundamental. Por isso que o Ministério Público, como defensor do regime democrático previsto no artigo 127, incentiva a aplicação imediata do artigo 11 da Constituição Federal, que dispõe o seguinte, nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante desses, com a finalidade exclusiva de promover esse entendimento direto com os empregadores. ou seja, a eleição desse trabalhador que é eleito pelas empresas, pelos trabalhadores da empresa, ela não substitui o dirigente sindical, ela não substitui o dirigente da CIPA, mas ela tem atribuições diferentes. Da mesma forma como nós temos, nós que já fomos estudantes, sempre nós temos, numa sala de aula, um líder, um colega, um aluno, que é eleito como líder da classe, como representante da classe, e esse representante da classe, que vai conversar com a direção da escola, vai reclamar muitas vezes de algum professor, ou vai pedir às vezes até para mudar as provas, ou a data de prova, ele acaba sendo um líder da classe, eleito pelos alunos, e que vai falar em nome dos alunos. Lógico que, respeitando as diferenças e as devidas atribuições, esse representante dos trabalhadores eleito, conforme dispõe o artigo 11 da Constituição Federal, esse representante eleito, ele vai ser um líder dos empregados. Ele não necessariamente tem que ser um sindicalizado. ele é uma pessoa que tem um trânsito fácil com todos os trabalhadores, e que ele vai servir como uma espécie de ouvidor. Ele vai representar e vai ter um diálogo direto, não necessariamente com os sindicatos, através dos sindicatos, mas um diálogo direto com as empresas. Ele vai ser um eleito, ele não vai substituir o papel do sindicato, ele não substitui o dirigente sindical, que também, lógico, que o sindicato permanece celebrando acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, deflagrando greve, representando judicialmente os trabalhadores, mas ele, como representante, ele vai poder levar os anseios dos seus trabalhadores, ele vai poder, no seio da empresa, poder resolver o conflito muito antes daquele conflito ficar intransponível. ele vai, na verdade, muitas vezes, em razão de uma briga, ou às vezes de um assédio moral, ou às vezes de uma discriminação que alguns trabalhadores estão sofrendo na empresa, vai poder levar para a direção, vai poder levar para os recursos humanos, para tentar solucionar aquele problema antes do início, antes de que aquele problema surja. Nós sabemos, muitas vezes, que muitas das demandas que vão para o judiciário através de ações individuais, é por algo mal resolvido. No início, em que começou aquele problema e a empresa não soube contornar, ela não soube dialogar. Então, por isso que o Ministério Público entende que o diálogo é fundamental e nada melhor do que ter um representante dos trabalhadores, eleito pelos trabalhadores, naquela empresa. Por isso que o Ministério Público acredita e incentiva o diálogo social entre os trabalhadores, sindicatos e empregadores, para a solução dos conflitos sociais, seja através dos núcleos de conciliação como nós temos aqui no Tribunal, seja dentro das empresas ou nos sindicatos. Porque é dever do Ministério Público ele prestigiar, incentivar, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais dos trabalhadores. Por isso que o Ministério Público incentiva a essa aplicação do artigo 11 da Constituição Federal e também entende que a constituição de núcleos de conciliação como existe aqui no Tribunal, ele é fundamental para uma negociação entre as partes, o diálogo entre as partes. Então, eu quero agradecer para analisar a existência do nível de conciliação de um grupo de conciliação. Muito bem. Vou passar a palavra agora à desembargadora Maria Isabel Preva, de Moraes, que é desembargadora do nosso Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo. Ela foi procuradora do trabalho, colega do Dr. Roberta. É doutora em Direito do Trabalho pela USP, pela nossa prestigiosa Faculdade de Filar de São Francisco. Atua como conselheira da Escola Judicial daqui da Segunda Região, da nossa EJU de 2. e integra o núcleo de conciliação de coletivos do nosso Tribunal. Então, com a palavra à desembargadora Maria Isabel Preva. Eu quero agradecer a oportunidade da gente que está fazendo esse debate, fazendo essa discussão aqui hoje. Eu acho extremamente relevante que a gente possa não estar trazendo elementos e da experiência do núcleo minimamente divulgar esse trabalho de forma que ele possa progredir e possa se multiplicar. Eu gostaria de, no nosso tema, a questão de qual é a... quais são as práticas a serem adotadas para os novos desafios, focar em dois desafios que eu considero atuais e prospectivos na realidade que foi desenhada pela Resolução 125 do CNJ, que justamente cria os núcleos e os centros de conciliação de todos os tribunais, de todos os tribunais e juízos de todos os segmentos da justiça. não só trabalhista, mas cível, de família. Então, na verdade, é uma mudança de perspectiva de qual a função do judiciário. Então, o primeiro desafio que eu gostaria de discutir seria a conciliação em sede de ações coletivas. Quando a gente fala em ações coletivas, nós estamos, não estamos restringindo essa conciliação ao âmbito do dissídio coletivo. Certo? E o segundo desafio que eu gostaria de propor, uma reflexão, porque aí realmente é um desafio que é mais prospectivo mesmo, é a questão da conciliação pré-processual. Em relação à conciliação em sede de ações coletivas, o ato que criou e instalou o núcleo permanente de métodos concensuais de solução de conflitos coletivos, que é o ato GP 5 de 2013, ele prevê no seu artigo terceiro o seguinte, independentemente das tentativas de conciliação previstas na CLP, todos os dissídios coletivos e ações coletivas estão aptos à mediação e conciliação perante o núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos coletivos. O que significa que, desde já, o núcleo de conciliação coletiva está institucionalmente operando, não só com dissídios coletivos, mas com outras ações coletivas, quais sejam ações públicas, declaratórias de nulidade de cláusulas normativas, tutela de urgência e, eventualmente, mesmo ações plúrimas, a meu ver. Isso é muito importante porque é um passo na direção da institucionalização de um tribunal voltado para uma tutela coletiva, visto como uma tutela ampla de conflitos, no caso, de conflitos coletivos. A gente poderia ter dúvida, mas a gente fala em ação civil pública, sendo que o núcleo de conciliação coletiva está atrelado ao setor de dissídios coletivos, à sessão de dissídios coletivos, que teria competência originária do segundo grau, sendo que as ações civis públicas são de competência originária das varas do trabalho. Então, o tribunal, o núcleo teria competência para poder realizar conciliações em sede de ações civis públicas? A meu ver, não é uma questão de competência, nós não estamos falando de competência jurisdicional, nós estamos falando de uma atribuição, uma atribuição do tribunal de facilitação do diálogo sindical, do diálogo social e do diálogo sindical também. e essa atividade foi otorgada pelo CNJ, pela resolução 125 a todos os tribunais. Então, essa atribuição, a meu ver, não se confunde com a competência funcional. Isso porque não só o tribunal tem essa atribuição, outros órgãos que não são jurisdicionais também tem, o Ministério do Trabalho e Emprego tem o setor de mediação. O Ministério Público do Trabalho até há pouco tempo tinha um setor estruturado e até hoje realiza as conciliações fora do âmbito do processo. Então, não é de se estranhar que esse núcleo do tribunal venha a operar sem estar atrelado à questão da competência jurisdicional funcional. Essa é a minha perspectiva pessoal, mas quando da criação do núcleo foram tomados cuidados para contornar controvérsias e problemas que poderiam surgir quanto a esse aspecto da conciliação pelo núcleo das ações subpúblicas. Então, inicialmente, qual foi o primeiro cuidado que foi adotado? O de ter o núcleo com posição mista de magistrados de primeiro e de segundo grau. Então, atuam no núcleo tanto magistrados de primeiro grau como de segundo grau. Com isso, eventual dúvida quanto à questão de competência funcional me parece que fica superada. Outro cuidado que foi adotado é que o trâmite das atividades conciliatórias do núcleo em princípio não suspende o curso do processo, sendo que o processo continua sob a titularidade do magistrado responsável ou o desembargador e o instrutor no caso do discípio coletivo ou o vice-judicial que esteja instruindo o feito ou o juízo da vara ou o juiz da vara que seja responsável pela ação civil pública. Com isso, quem vai decidir quanto à pertinência da suspensão dos atos processuais é o magistrado responsável pelo processo e mesmo em relação a se vai haver ou não audiência de conciliação, ele também vai influenciar junto com o coordenador do núcleo para ver se é pertinente ou não que haja esse deslocamento de uma negociação pelo núcleo. E o terceiro cuidado que eu posso citar é que as atividades no núcleo cessam com a celebração do acordo entre as partes ou com o término da realização da audiência de conciliação. Isso pelo artigo 5 do mesmo ato 5 de 2013. Ou seja, o núcleo coletivo não homologa acordo, não pratica atos de instrução e o seu campo de atuação é restrito às atividades de conciliação. Eu posso citar um exemplo que tivemos, não vou citar partes, acho que aí realmente não é necessário, mas que o processo na verdade não era um dissídio coletivo, era uma declaratória de nulidade de cláusula, declaratória de nulidade do acordo inteiro, de todo o acordo. Foi instaurado, foi suscitado o processo por uma entidade sindical, foi ao Ministério Público, teve o trâmite, houve a tentativa de negociação pela vice-judicial, não houve sucesso, quando foi para aparecer ministerial, a representante do Ministério Público falou, não, esse caso é de tal complexidade que o Ministério Público sugere que vá para o núcleo. Isso foi acolhido pelo juiz relator, as partes fizeram audiência e aí começaram a revelar todos os problemas subjacentes que não vão para o processo. é aquela face do conflito, face sociológica do conflito que não se põe nos altos. E a partir disso, o que foi constatado é que havia duas ações civis públicas em trâmite tratando de parte daquele conflito. Houve a tentativa de consagração pelo núcleo, no caso, as partes pediram aos juízes responsáveis pelas ações civis públicas pediram a suspensão do feito e os juízes concordaram e houve atividade do núcleo. Não houve acordo nessa hipótese, as partes entenderam que era o caso de haver o julgamento pelo tribunal, o processo voltou à pauta e foi julgado. Ou seja, mesmo não havendo um acordo, eu acho que foi extremamente frutífero a atividade do núcleo, a atividade das partes, porque as partes puderam encadear no tempo o que poderia ser resolvido, o que não poderia ser resolvido. Houve o diálogo, houve a abertura, a revelação de fatos que num processo não poderia aparecer, certo? E houve um aprofundamento da relação entre os conflitantes. Então, essa é uma primeira questão que eu entendo que o núcleo então está apto a poder tratar de conflitos que estão desconectados, conflitos coletivos, ainda que desconectados da questão da competência. Então, amplia-se com isso uma atividade para resolução de qualquer tipo de conflito coletivo. O outro aspecto que é um desafio é a questão da conciliação coletiva pré-processual. Atualmente, o núcleo está aprelado ao momento processual do conflito. ou seja, atualmente há necessidade de que haja um processo para que o núcleo possa atuar. É a resolução 125 do CNJ que propõe essa questão da conciliação da matéria dos conflitos pré-processuais quando, no seu artigo 8º, prevê a criação dos centros judiciários que seriam esses centros operacionais que fazem as audiências e auxiliam os juízos e diz que deixa eu pegar o artigo 8º e diz expressamente o seguinte no parágrafo primeiro as sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão ser realizadas nos centros podendo excepcionalmente serem realizadas nos próprios juízos juizados ou várias designadas desde que sejam por conciliadores e as sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão ser realizadas nos centros então ela prevê expressamente a realização de mediação pré-processual e no artigo 10º da própria resolução ela fala os centros deverão obrigatoriamente abranger setor de solução pré-processual de conflito setor de solução processual e setor de cidadania então ela prevê três atuações do judiciário uma na orientação aos cidadãos outra no setor processual nos próprios processos no âmbito do processo e a previsão expressa da tentativa de solução pré-processual aí nós nos colocamos mas na justiça do trabalho dá pra ter conciliação pré-processual não seria da própria tônica do caráter protecionista da justiça do trabalho não tem que depender do processo pra garantia de direitos o juiz trabalhista não homologa o acordo que vem pronto só no âmbito do processo o juiz atua certo então como é que ficaria isso pelo caráter protecionista da justiça do trabalho e pela própria tônica do juiz não homologar eu me fiz essa pergunta foi objeto do meu doutorado foi um grande questionamento que eu tive e tive a oportunidade de testemunhar uma situação de atuação pré-processual na justiça do trabalho de um juiz do um juiz Carlos Henrique de Oliveira Mendonça em 99 que teve uma iniciativa que ele denominou sistema alternativo de solução de conflitos trabalhistas isso junto às varas do trabalho de Marechal Cândido Vondon e de Guaira no Paraná o que ele fazia? uma vez por semana ele abria a estrutura da vara para que as pessoas fossem apresentar reclamações você apresentar queixas não reclamação nada de processo olha eu não recebi meu aviso prévio fui mandado embora não recebi o aviso prévio tá bom tomava termo não é processo tomava termo a queixa aí ele marcava uma hora e ia conversar com a pessoa que foi denunciada o empregador que foi denunciado olha tem tal queixa e e vamos fazer um acordo então ele abria a possibilidade ele e a secretaria abriam essa possibilidade dessa dessa busca espontânea da população por esse tipo de serviço bom sai o acordo o que ele faz? sai o acordo ele reduz a termo o processo vira processo só quando há acordo e na audiência de conciliação o que as partes prevêem dentro desse sistema que a homologação do acordo só vai ocorrer com o cumprimento dele então somente vai ser homologado depois de tudo pago depois de tudo ditado e uma vez não cumprido o acordo há uma cláusula de desistência do processo já com a concordância da outra parte ou seja volta tudo a estar caselo não tem mais processo para assegurar o direito de ação do eventual reclamante esse é um sistema que eu testemunhei e achei extremamente hábil não sei se seria adequado numa realidade como um tribunal do âmbito da segunda região tamanho do âmbito da segunda região mas achei algo para se pensar e outra perspectiva que eu vejo é justamente a possibilidade da da conciliação pré-processual em âmbito coletivo e aí eu acho que não seria de se estranhar não seria de falar por mais pode sindicatos tem autonomia de negociação certo e há negociação coletiva no âmbito dos órgãos administrativos por que não poderia ver com a mediação a conciliação do tribunal então são duas perspectivas que eu vejo que se apresentam para a reflexão para a reflexão e acho que é uma ambição do núcleo poder fazer esse tipo de esse tipo de atuação então seriam essas duas perspectivas e qual é a meu ver a medida que deve ser adotada para que esses desafios possam ser enfrentados acho que justamente haja um diálogo não só atuação no diálogo pelo tribunal mas uma atuação em diálogo com todas as instituições então nós temos visto a atuação da vara itinerante do trabalho extravo e agora que está ampliado também para a questão dos direitos das crianças é que um órgão só não tem força muitas vezes para superar para enfrentar esses obstáculos mas quando tem defensoria pública ministério público do trabalho ministério do trabalho emprego judiciário estão em diálogo cada um claro no seu papel cada um atuando na sua frente na sua vocação institucional mas em diálogo os problemas são enfrentados com mais facilidade e também o diálogo com as representações com os atores sociais com os sindicatos é extremamente relevante a participação dos entes coletivos é fundamental sem ela não nos faz nada então seria essa perspectiva eu só a 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 eu tive a oportunidade de visitar Volkswagen e ver o sistema de representação dos trabalhadores e é impressionante como eles têm um papel relevante administrativo na empresa e como a empresa recebe bem é modelo alemão como a empresa amplia as suas possibilidades de administração de gestão não só de pessoal mas mesmo em termos de concorrência como a questão da representação profissional representação dos trabalhadores então eu trouxe mais alguns aspectos para que a gente possa amadurecer uma reflexão e agradeço mais uma vez bom o tema aqui é bastante interessante vamos fazer um pouquinho diferente aqui em relação a mesa anterior ao invés de eu fazer um fechamento eu tenho algumas coisas para comentar vou comentar mais à frente mas eu vou dar a palavra de novo para o doutor Roberto ele vai fazer algumas colocações até em cima do que disse a desembargadora Maria Isabel depois passa a palavra para ela também fazer uma tréplica vamos dizer assim para a gente instituir realmente um debate aqui na mesa pronto é a somatória e até o que a doutora Maria Isabel falou realmente no trabalho nós também fazemos esse papel de negociação quando as partes procuram o Ministério Público o Ministério Público acaba participando como mediador e aí sempre ouvindo ambos os lados para tentar solucionar o conflito até recentemente no ano passado começo do ano passado final de 2012 uma empresa uma empresa pública de alguma contratação de alguma uma empresa terceirizada e essa empresa começou a deixar de pagar os trabalhadores aí o sindicato com esse conflito procurou o Ministério Público e aí nós fizemos um diálogo um diálogo social entre empresa a empresa pública a tomadora de serviços o sindicato com alguns trabalhadores os que foram lesados e o Ministério Público como um mediador e aí a solução que nós encontramos era a tomadora tinha que pagar a empresa só que a empresa provavelmente não pagaria o trabalhador e aí ela poderia ser responsabilizada com responsabilidade subsidiária e aí nós fizemos uma negociação a empresa a tomadora a empresa pública pagou diretamente aos aos trabalhadores foi antes passada toda uma relação das verbas trabalhistas o sindicato conferiu homologou fez um dia um ou dois dias só de homologações os trabalhadores receberam e conseguimos solucionar o conflito então o Ministério Público faz esse papel também de mediador mas eu acho que é fundamental quanto mais parceiros e aí eu acho que o Poder Judiciário é um parceiro para essas soluções e não vejo problema nenhum do Judiciário ele ser ou a justiça pode ser médica mas o juiz não é então o juiz nesse caso que nós temos a experiência dos núcleos de conciliação em que o o tribunador o juiz ele participa como o mediador do diálogo e há diversas experiências que nós temos como a presença também do doutor Ricardo do doutor da vida do doutor Isabel do doutor Adel que acaba sendo negociando chegando em uma conciliação e agora também a doutora Regina Duarte que integra o núcleo de conciliação então não precisamos de um parceiro precisamos de vários então o sindicato tem um papel fundamental na solução dos conflitos a empresa também para a empresa é muito importante que ela tem que solucionar qualquer tipo de conflito no início e dentro da sua própria empresa então essa experiência de um representante eleito dos trabalhadores ela é fundamental não ressalto não quero frisar bem e até com a comissão de liberdade sindical da OIT frisa que ele não substitui o papel do dirigente sindical não substitui o sindicato mas é mais um parceiro aquele representante na negociação para que a gente possa resolver é através mesmo do diálogo na conversa e sempre quando nós temos tanto do núcleo de conciliação de coletivos como também do ministério público no trabalho no sindicato das empresas é o tempo é a conversa a conversa para volta no dia seguinte toma um café e uma audiência quando já virou já judicializou é muito mais difícil então essa negociação pré-processual ela é fundamental e eu acho que essa iniciativa do tribunal eu acho excelente e muito convolvável essa iniciativa do tribunal mas é uma ambição então estamos juntos com essa e aí eu queria até fazer um reparo e até cumprimentar aqui os colegas aqui a doutora Silvana e a doutora Gracena que estão representando o Ministério Público e aí eu peço desculpas que no início já acabei por um lapso né imagina esqueci do Ministério Público tanto que eu estou até à direita né eu já tenho eu sinto à direita sempre do presidente e aí eu quero cumprimentar os meus e agradecer a presença também justamente enfatizar esse aspecto que assim nós estamos a complexidade dos conflitos muitas vezes obriga a que a conciliação se vê com com entidades que não estão na relação de trabalho essa questão da terceirização então há múltiplos interesses interesses em jogo e que tem que ser observados e todos eles tem que ser observados então o núcleo não pode estar descrito a uma competência jurisdicional a uma determinada justiça muitas vezes nós temos casos de terceirização que é o tomador que vai ter que ser chamado e nós vemos vários conflitos em que isso aconteceu nos bancos aconteceu isso na greve dos 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 obriga a que todos sejam chamados que todos sejam ouvidos e acho fundamental ressaltar também é que o processo da conciliação pelo núcleo ela é totalmente voluntária ou seja não é obrigatório participar da conciliação do núcleo as partes são convidadas a participar e se recusarem ou se houver um impasse não há qualquer tipo de sanção qualquer tipo de ônus e o resultado tem sido bastante eficaz certo eu acho que o caráter de voluntariedade da da conciliação tem sido um fator de despojamento de de dúvidas de receios as pessoas têm mais abertas para o diálogo então é isso também que eu gostaria de enfatizar assim também a importância do ministério público nessas atuações do núcleo muitas vezes a gente vê assim que uma ideia que não se teve uma dúvida que se tem agora como é que é o impasse vem representando o ministério público e abre uma porta abre então acho importantíssimo também dizer que o ministério público é um parceiro fundamental no atingimento da resolução desses conflitos coletivos e complexos aproveitar então a presença da doutora e vou fazer uma solicitação então que estando sempre indo para frente esse conceito essa proposta que eventualmente até modifique ou tenha alguma sala até para as partes poderem se reunir isoladamente porque as vezes eu noto nas conversas estava o doutor Ricardo e acho que o doutor Davi numa negociação como falava uma empresa estava aqui e aí o que que tinha o interesse em algumas coisas que as partes não podem falar uma parte não pode falar na frente da outra ela quer conversar isoladamente e eles ainda as empresas os sindicatos ainda tem aquela postura exatamente ainda é um desmagador é uma autoridade e as vezes ele precisa até conversar com os juízes com os desmagadores as vezes isoladamente não na frente da outra parte porque as vezes tem alguma outra tem alguma questão que aquilo que a doutora Isabel falou que não pode colocar ainda não pode dizer a verdade o que que é a real necessidade tem até um livro que se chama Sim que é um livro fino que é uma tese de Harvard que é de negociação coletiva e isso eles falam que muitas vezes você tem que fazer isoladamente separadamente as vezes até ouvir uma parte ver o que que é qual que é a pretensão dela a pretensão da outra parte pra poder chegar numa solução então as vezes até em litígios assim uma questão internacional as vezes um país ele quer o que ele quer a segurança então por isso que é aquele pedaço daquela terra que ele quer pra ele a outra parte quer aquele pedaço de terra o mesmo pedaço mas não é por segurança é por uma parte da história eu não estou falando do conflito com o florente médio então muitas vezes você pode criar uma área neutra que é da outra parte só que não pode ter nenhum exército naquela área uma faixa mas uma faixa que tem as faixas que tenham amplas até não atingindo tendo o que elas almejem uma é a segurança que não tenha nenhum militar naquela área próxima da sua região é o país de israel e a outra que é aquela terra uma história uma questão religiosa uma história que ela quer então muitas vezes por isso que eu queria fazer o pedido então eu quero que a doutora Raul está aqui eventualmente e até uma reforma uma adaptação que ter dele é um boa sala se fosse fácil bom eu posso responder se eu não importa pois não realmente nós já estávamos sensibilizados com relação a este problema da localidade para atuarmos e só que os fatos atropelam o próprio tempo nós não podemos nos permanecer inércitos porque não temos um local apropriado e adequado e merecedor evidentemente de toda a tratativa e nós já conversamos no núcleo esteve na presença da nossa presidente a doutora Dora Liza que sensibilizou profundamente sabemos que não há mínima possibilidade de instalação desse núcleo da forma como pretendemos aqui na sede do nosso tribunal e nós ela já ventilou a possibilidade do que nós poderíamos fazer e só que até esta data nós não conseguimos ainda viabilizar num local próximo ao tribunal um local que fosse central para nós atuarmos evidentemente que isto está dentro dos nossos planos futuro mas precisará ainda de muito trabalho porque não resolve para nós um local onde não tenhamos o espaço suficiente para desenvolver todas as atividades inclusive com a atuação de desembargadores na mesma localidade no mesmo horário e sem prejuízo das demais atividades que eles desenvolvem porque no núcleo todos os componentes continuam desempenhando integralmente as suas funções de desembargadores em turmas nas sessões especializadas e também todas as atividades normais cumulando com as atividades do núcleo e quem está em primeiro grau é a mesma coisa atuam normalmente na vara e quando necessário atuam aqui no núcleo por isso que muitas vezes as audiências são designadas para o período da manhã até mesmo em horários estratégicos então tudo isso tem que ser observado mas é uma preocupação sim desse regional e a nossa presidente está muito sensível e já nos deu até mesmo carta verde cartão verde para providenciarmos só que nós temos que andar com cautela para que todas as nossas expectativas sejam alcançadas muito bem bom eu vou vou caminhar para o fechamento desse painel eu vou anotar algumas pequenas coisas aqui para comentar aliás eu eu adorei o tema desse painel eu vou dizer porque eu acho que todos os temas que nós estamos tratando aqui são muito relevantes mas a essência do que a gente está da mensagem que nós estamos querendo passar com esse simpósio está nesse painel ou seja a importância da gente encontrar práticas eficazes para enfrentar novos desafios e eu enxergo o nosso grupo de conciliação de coletivos como uma prática nova eficaz para esses novos desafios que a justiça tem encontrado ao longo desses últimos anos então eu acho que isso aqui sintetiza tudo e aí eu tenho que enaltecer uma coisa que foi falada pelo doutor Roberto que é o papel que o Ministério Público tem tido ao longo dos últimos anos aí em relação a estimular a efetividade do artigo 11 da Constituição esse tema ele me é muito familiar até porque baseado no fato da experiência que eu tenho de ter vindo lá dos metalúrgicos do ABC aonde nós temos um índice de um nível de organização sindical muito diferenciado do restante do país sindicatos são muito organizados a negociação acontece com muita efetividade há um sindicalismo mais forte mais autêntico mais atuante e tudo isso acontece porque lá se tem representação do local do trabalho e até a minha querida colega Maria Isabel testemunhou aqui quando disse que visitou lá a comissão de fábrica da Volkswagen a representação interna de trabalhadores que no Brasil ela é recente tem pouco mais de 30 anos é uma experiência muito rica do ABC que faz com que a negociação coletiva aconteça de forma mais adequada o professor Maurício Gotim Delgado ministro do TST ele diz com muita propriedade numa das suas obras que a principal função da negociação coletiva é promover o que ele chama de adequação setorial negociada você usa do instrumento da negociação coletiva para resolver um problema localizado numa determinada empresa quando ela está com um problema estrutural você negocia e resolve aquele problema ali é para isso que serve a negociação para isso que as partes tem que ter autonomia para negociar eu tive muito essa experiência e me lembro muito disso quando eu acompanhei de perto o processo de reestruturação industrial da Volkswagen para quem não sabe hoje a gente pode contar porque já faz muito tempo mas em 1998 a Volkswagen recebeu aqui de São Manuel do Campo recebeu uma ordem da matriz na Alemanha de preparar a empresa para fechar uma empresa que empregava na época 18 mil empregados você imaginou o caos que ia ser com o ABC 18 mil trabalhadores demitidos assim da noite do dia e a empresa se preparou tinha recebido a ordem de se preparar para fechar porque era uma empresa que tinha ficado obsoleta ao longo do tempo tinha um parque tecnológico já ultrapassado as suas concorrentes estavam mais à frente já eram mais produtivas mais dinâmicas tinha um modelo estrutural mais novo enquanto a Ford a GM a Fiat avançavam nos seus parques tecnológicos a Volkswagen ainda fabricava fusquinha do Itamar o Kombi agora para parar de fabricar o Kombi ela tinha um produto já ultrapassado então a ordem era fechar e abrir outro local na época a direção da Volkswagen comunicou tal fato ao sindicato e à representação interna e sem qualquer alarme sem qualquer terrorismo vamos dizer assim iniciou-se o processo de negociação apostando na continuidade do serviço ou na continuidade dessa fábrica todos apostaram houve uma confiança mútua entre empresa e sindicato entre empresa e trabalhadores através da representação interna intensificou-se o processo de negociação coletiva que perdurou oito anos até 2006 um pouco antes de eu vir para o tribunal eu estou aqui no tribunal desde 2007 e ao final desses oito anos nós conseguimos salvar a empresa para quem não sabe um dos primeiros projetos negociados nesse processo de reestruturação foi trazer para São Bernardo do Campo o projeto do Fox o Fox por exemplo era para ser produzido no México estava programado para ir para o México e nós conseguimos trazer para São Bernardo do Campo para ajudar a salvar a empresa houve muita maturidade na negociação eu tenho que enaltecer o trabalho do presidente do sindicato na época que hoje é o prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho e foi fundamental nesse processo foi fundamental e nós salvamos a empresa e trouxemos aí está aí ela está bem enxuta está com 12 mil empregados enxugou bastante mas está gerando emprego está moderna de novo então quando você tem uma negociação coletiva com os olhos voltados à resolução do conflito no local de trabalho visando essa adequação setorial negociada a negociação é efetiva ela resolve ela é importante e para isso tem que ter representação interna e é fácil nós temos o artigo 11 da Constituição mas não só o artigo 11 que está aí e aí a iniciativa do Ministério Público de chamar algumas empresas eu tenho notícias até de ter já ter acontecido já ter firmado alguns termos de ajustamento de conduta com algumas empresas para dar efetividade esse artigo 11 mas nós temos também a Convenção 135 da OIT que o Brasil assinou o Brasil ratificou no início dos anos 90 que é uma convenção importante que ela traz essa proteção para esse representante dos trabalhadores da empresa nós temos que dar muita importância dos tratados internacionais para o Brasil assim está aqui o nosso professor de direito internacional grande autoridade no assunto para falar sobre isso não é professor Zé quer dizer nós temos que dar efetividade a esses tratados internacionais fonte formal dos direitos muito bem então foi muito bem lembrado isso como uma prática nova e aí a desembargadora Isabel ela foi no fundo da coisa quando ela disse o seguinte olha o núcleo acho que foi o recado que ela tentou passar é o primeiro passo para o que nós estamos pretendendo fazer não é? primeiro passo primeiro nós estamos constituindo o núcleo para resolver as questões coletivas mas a nossa ideia é ir além e talvez nós estamos aqui todos nós imbuídos de uma mensagem passada para esse tribunal pelo maior nome do direito do trabalho hoje no Brasil vivo que é o professor Maurinho Mascar de Cimento que a última vez que esteve aqui na nossa casa doutor Roberto disse ali sentado quando recebeu uma homenagem o futuro do direito do trabalho está nas questões coletivas e não nas questões individuais parecia um prenúncio disso ele dizia o seguinte o futuro do direito passa pelas questões coletivas de importância ao direito coletivo do trabalho porque com o direito coletivo nós podemos resolver o problema de milhares de pessoas e não num processo individual que vai ser o paliativo para resolver o problema de uma pessoa ou de um grupo restrito de pessoas então é importante a gente ter isso em mente e a nossa ideia é sim quem sabe amanhã está formando aqui no tribunal turmas especializadas em direito coletivo não é de cifre coletivo em direito coletivo envolvendo outras ações coletivas como bem lembrou a desembargadora Maria Isabel a ação civil pública uma delas então e aí sim pensar algo mais pensar em colaborar até para uma fase pré-processual eu estava até sonhando desembargadora quando quando você estava já falando pensar e solucionar o conflito na fase pré-processual eu já estava pensando na pré-conflito é no pré-conflito antes do conflito acontecer vamos resolver na hora que qualquer massa de que o conflito vai acontecer vamos tentar resolver antes nós vamos ter know-how para resolver isso nós vamos estar tão especializados que nós vamos conseguir detectar quando o conflito vai nascer nos adiantar a ele e evitar que ele aconteça quem sabe para o futuro e aí ela bem lembrou né de uma coisa importante que são essas experiências de núcleos que nós tivemos no passado e além dessas duas experiências do Paraná eu me lembro muito bem de uma outra que talvez seja até antecedente a essa que aconteceu aí eu vou puxar para o estado né em Minas Gerais é na cidade de Patrocínio né isso meados da década de 90 o juiz do trabalho eu estava tentando lembrar o nome aqui com o Roberto eu não estava conseguindo o juiz do trabalho Patrocínio em Minas Gerais que fica na região do Triângulo Mineiro ele constituiu um núcleo de conciliação lá na vara dele na época junta de conciliação e julgamento e o processo de todos que tinham possibilidade de acordo passavam por esse núcleo primeiro e resolviam os conflitos aqui foi modelo do Brasil foi copiado do Brasil inteiro foi uma experiência sensacional que funcionou muito bem e essa experiência não pode ser esquecida e ela é anterior a 99 que foi quando você citou os casos por quê? porque eu me lembro que ela inspirou a iniciativa de criar as comissões de conciliação prévia a lei da CCP é de dezembro de 98 se não me falha a memória é o janeiro de 99 né é logo por ali então é uma experiência anterior até ela que deu inspiração para a lei da CCP então são situações novas quer dizer que vão aqui ao encontro do que é o título desse painel a importância de nós encontrarmos práticas eficazes para enfrentar esses novos desafios e eu vou terminar também fazendo um pedido e eu vou fazer para o nosso diretor da escola é diante desse apelo do professor Mauri para olharmos para as questões de ordem coletiva o que nós temos observado e é fato e isso apareceu até no primeiro painel aqui hoje acho que se não me engano foi o doutor César que comentou na hora poucas faculdades dão importância para o direito coletivo para o direito sindical eu que dou aula especificamente disso sou professor disso eu sinto isso são poucos eu dou muita aula em pós-graduação e a gente percebe que o aluno o jornal profissional formado ele tem carência porque ele não teve na época da graduação a disciplina direito coletivo do trabalho e ele tem uma certa dificuldade de lidar com essas questões coletivas e alguns por ter uma certa dificuldade acaba não se interessando pela área que é uma área muito importante nós precisamos de valorizar o direito coletivo o direito sindical e eu faço o apelo para a nossa EJUD tentar valorizar um pouco mais esse lado fazemos mais cursos nós temos aqui na própria casa várias pessoas que tem um pouco de experiência eu citaria dois deles que tem muita experiência nisso a professora Ivani Contínio Bramante que tem uma boa experiência nessa área coletiva e o próprio professor Francisco Ferreira Jorge Neto que também tem colaborado muito do Distrito Coletivo são dois professores e duas autoridades nesse assunto e nós poderíamos estar fazendo mais cursos na nossa EJUD para aprimorar os nossos próprios colegas e os assessores e juízes o público em geral que presta o serviço no judiciário para a gente ter uma eficiência maior já que nós estamos começando a trilhar por esse caminho da negociação ou da conciliação para por aqui acho que foi muito proveitoso esse painel eu quero agradecer a presença de todos e anunciar que logo em seguida nós teremos uma palestra máquina de encerramento do professor Renato Rua e a presença vai ser a presidência vai se dar pela doutora Vilma antes de terminar eu quero entregar as mãos aqui do doutor Roberto o nosso certificado em agradecimento a sua presença sua brilhante presença nesse painel na mesma forma a desembagadora Maria Isabel Fuiu e Moraes nós vamos entregar o certificado também agradecendo a presença muito obrigado a todos Obrigado Obrigado Obrigado